Mesmo ao longe, já é possível perceber que a barragem está tomada por infiltrações. Nas laterais, uma vazão de água maior, e com vazamentos menores por toda sua extensão. Este vazamento é novo, tem menos de uma semana, e acima dele tem outros que estão ali há mais tempo. Além disso, ocorreu em janeiro o rompimento de uma peça na estação de bombeamento. Se não fosse essa peça, que será substituída, o sistema já estaria funcionando. E a água começa a se infiltrar, até mesmo no interior da barragem. E olha só, estou nessa parte escura aqui, onde fica a galeria da barragem do Arroio Marrecas. São cerca de 400 metros de túneis, que levam por dentro da barragem até a parte mais alta. O barulho aqui é ensurdecedor, e assusta um pouquinho, porque a gente está perto de um local onde tem 33 bilhões de água fazendo pressão. E existe um pouco de infiltração aqui também, mas não é algo que está preocupando muito o pessoal do Samai. A barragem foi inaugurada em dezembro de 2012. O lago demorou um ano para ficar cheio, e a partir daí, começaram a ser percebidas as primeiras infiltrações. Nós fomos percebendo de que haviam infiltrações pelo corpo da barragem, algumas percolações, que eles chamam de infiltrações internas, e uma outra fonte maior nossa de preocupação, que foram vazamentos nas ombreiras laterais, pela rocha fraturada nas laterais da represa. É uma coisa que não havia previsão nenhuma. Tanto a percolação, quanto a vazão de fundo, eventuais infiltrações, nesse sistema de barragem é previsto. E você tem uma margem técnica, que os técnicos e engenheiros acompanham, que ela não pode ultrapassar. Então, nesse sentido, como é uma obra muito cara, sem dúvida nenhuma, a obra mais cara, que já foi executada em Caxias do Sul, é um investimento de R$ 252 milhões, mais de 20 anos para o Samai pagar essa obra. A orientação que o prefeito Alceu tem me dado é de só receber a represa se ela estiver 100%. Apesar dos vazamentos, o nível da represa está tão alto que a área normal de escoamento verte muita água. Mas aqui ao lado, nas laterais, o escoamento não estava previsto. Este tambor que vocês estão vendo, recebendo água de um cano, é utilizado para fazer a medição do vazamento de uma das laterais da represa. Através dessa medição, chegaram ao número de 70 litros por segundo. Mas olha o detalhe, não está sendo medido o vazamento dos outros locais que vocês acabaram de ver. Depois de ver de perto essa situação, surgem muitas questões. Será preciso esvaziar para fazer o conserto? Dá para colocar o sistema em funcionamento mesmo com esses vazamentos? Com a palavra, novamente, o diretor-presidente do Samai, Édio Eloy Friço. Existem duas versões para que se corrigir o problema das ombreiras. Uma que exigiria uma descarga de água da represa, provavelmente em torno de 10 metros. Isso não implicaria a gente não poder fazer tomadas de água e bombear essa água até a estação do Morro Alegre. Portanto, não implicaria, por exemplo, da estação continuar funcionando, a estação de tratamento continuar funcionando. E a outra versão, que é o que nós estamos exigindo de parte da empresa que é responsável pela assessoria técnica e pela fiscalização, é se é possível fazer a correção das ombreiras e mesmo das percolações com o lago cheio. Então, essa é uma resposta que nós vamos ter, provavelmente, nos próximos 30 dias, para que o Samai possa exigir esses reparos na represa. A comunidade caxiense, preocupada com a situação, aguarda que em breve as águas parem de sair por tantas infiltrações e finalmente cheguem às suas casas através dessas tubulações. A comunidade caxiense, preocupada com a situação, que é o que nós vamos ter, provavelmente, nos próximos 30 dias,